Faculdade da rua, eu fiz doutorado, carrego a pura vivência Sempre a genuína, transparência, com os cria que é só ter presença Entre beca e viela, palminha, noturo, a firma tá na consistência Se sentar aqui, se sustenta, mas trabalha com a inteligência Quantos não foram embora, quanto eles o mataram Violência do estado, isso cada meia hora Na mão dos canda fardado, isso deixa revoltado Na verdade é 23, e eu tenho 24, já assinei 33 Mas eu carrego meu fardo, só não vi sempre a escravo Esse filantra safado, suga todo o meu povo E só querendo a migalha, e só querendo a migalha Pra vocês não tem arrego, é só bala Fé na molecada, e na nossa quebrada Tá com sede, toma água, só não lembra pra grupo E também, vencer num arraso Faculdade da rua, eu fiz doutorado, carrego a pura vivência Sempre a genuína, transparência, com os cria que é só ter presença Entre beca e viela, palminha, noturo, a firma tá na consistência Se sentar aqui, se sustenta, mas trabalha com a inteligência Faculdade da rua, eu fiz doutorado, carrego a pura vivência Sempre a genuína, transparência, com os cria que é só ter presença Entre beca e viela, palminha, noturo, a firma tá na consistência Se sentar aqui, se sustenta, mas trabalha com a inteligência É mil motivos pra parar Um, pra manter o foco, tô na bala de tá Buscando lugar no pódio Sangue, suor e ódio Cada revolta um verso, comigo mesmo eu converso Me conheço e me expresso Com você conecto, temos a ligação Você por mim, corpo, alma e coração Essa é pra cada irmão que se sentiu perdido Desajustado nesse mundo, convivendo com perigo Você não tá sozinho, basta colocar um fone ou ligar Qualquer rádio que sua mente voa longe Onde cê quer chegar, como cê vai chegar Mas primeiro, essa faculdade vai ter que puxar Faculdade da rua, eu fiz doutorado, carrego a pura vivência Sempre a genuína, transparência, com os cria que é só ter presença Entre beca e viela, palminha, noturo, a firma tá na consistência Se sentar aqui, se sustenta, mas trabalha com a inteligência Se sentar aqui, se sentar aqui, se sustenta, mas trabalha com a inteligência